Turminha, então, para encerrar a nossa aula de hoje, agora nós vamos para a disciplina de Geografia. Peguem os livros de vocês, de Geografia, vamos abrir para a página 56. Olha só, você no lugar onde mora. Olha só, você tem uma moradia? Como ela é? Como é o lugar onde ela está localizada? Então, Turminha, você tem uma moradia? Sim, né, você tem a casa onde você mora e é muito bom, né, graças a Deus por isso. Vocês sabiam que tem pessoas que não têm uma moradia? Pessoas que precisam viver na rua, é muito triste isso, né? Então, dê valor à sua moradia e agradeça ao Papai do Céu todos os dias pelo lugar onde você mora, tá? Porque você pode ir na sua casa, você pode se proteger da chuva, você não precisa ficar na chuva, você tem para onde ir. Lá na sua casa é o seu lugar seguro, tá certo? Então, olha só, olha que linda essa casinha. Não é linda? Olha que lindo, que legal ao redor, cheio de verde, né? Quem gostaria de morar num lugar assim, perto da natureza? E essa casa aqui, ela fica no litoral da Bahia. Linda, né? Então, olha só, aqui na página 57, nós temos outros modelos de casa aqui também, ó. Existem diferentes tipos de moradia. Nessa unidade, vamos conhecer algumas. Veja alguns exemplos a seguir e marque um X naquele que mais se parece com a sua moradia. Então, olha só, aqui nós temos uma casa no interior de Minas Gerais. Olha só como ela é linda também. Ó, tem algumas janelas, a porta. Olha o modelo. Agora, aqui, ó, nós temos uma moradia no Rio de Janeiro. Também tem algumas árvores, olha, na rua, na calçada, né? E aqui, ó, nós temos um prédio em São Paulo, esse prédio aqui. Olha a altura desse prédio. Vocês teriam coragem de morar num prédio nessa altura? Quem teria coragem de morar aqui no último andar? Eu acho que eu teria coragem, mas eu acho que eu queria morar aqui mais embaixo. Então, olha só, turma, agora vocês vão marcar um X. Namoradinha aqui que mais se parece com a sua, tá? Aqui você acha que mais se parece com a sua, você vai marcar um X, tá certo? Agora vamos aqui, ó, pra página 58. Olha só, a Pro vai ler um poema aqui pra vocês que também é a letra de uma música. Acho que vocês já ouviram, ó, que ela é bem assim, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mas a Pro vai ler, tá? Não vai cantar, não. Então, olha só. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Mas ela é feita de muito esmero. Na Rua dos Bobos, número zero. Então, olha só, que legal, né? Uma musiquinha. Agora vocês vão responder algumas perguntinhas, ó. A casa do poema é parecida com aquela das fotografias. Essa casa aqui, ó, que não tinha parede, não tinha chão, não tinha penico. Você acha que ela se parece com essas casas aqui? O que você acha? Vocês vão colocar a resposta aqui, ó. O que mais chamou a sua atenção na casa do poema? O que mais que chamou a sua atenção? Vocês vão colocar aqui a resposta. Agora vocês vão marcar um X. A casa tinha teto? Sim ou não? Tá aqui o quadradinho do sim e o quadradinho do não. Vocês vão marcar a resposta correta. As pessoas podiam dormir na rede? Sim ou não? Agora vamos para a página 59. Ligue cada criança a sua moradia. Então, aqui, ó, nós temos uma oca, um iglu e um prédio, né? Então, vocês vão ligar cada um deles. Agora que você já descobriu que existem diferentes tipos de moradia, faça um desenho da sua casa. Então, olha só, turma, aqui, esse quadrado aqui, ó, nesse espaço, vocês vão desenhar, fazer o desenho da sua moradia, tá certo? Da sua casa. Então, é isso, turminha. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula sobre moradias, tá bom? Sempre importante dar muito valor nas nossas coisas, tá bom? Da mesma forma, dar valor nos nossos brinquedos, na nossa alimentação, do dia a dia. Porque tem muitas pessoas que não têm condições, possibilidade de ter. E graças a Deus que você tem. Então, você precisa dar muito valor, tá bom? Tem que valorizar isso, tá certo? Então, turma, ó, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, procure a Pro, tá? Que eu vou instalar no WhatsApp pra eu tirar as dúvidas de vocês. Um beijinho e até a nossa próxima aula. Um beijinho e até a nossa aula.